Olá pessoal, há muito tempo que a postura mercantilista de alguns pastores que praticamente extorquem os seus fiéis vem me incomodando, mas eu creio também que muitos evangélicos e pastores sérios devem ter o mesmo sentimento e para eles é até pior, pois isso acaba denegrindo a imagem dos evangélicos como um todo. Pois agora, imagine, um grupo de pessoas liderado por dois pastores criou um golpe que seria até risível se não fosse trágico por atingir principalmente pessoas humildes que têm poucos recursos. Nesse vídeo você vai entender o que é o Nessara e como teorias da conspiração levaram milhares de pessoas a cair no verdadeiro conto do vigário, ou melhor, conto do pastor. Então vamos lá. A Operação Falso Profeta, deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal, ela revelou uma história desprezível de exploração da fé e de ganância por parte de líderes religiosos que usam a fé dos outros como ferramenta para enganar os seus próprios seguidores e auferir enormes lucros. Uma quadrilha com 200 integrantes foi formada para utilizar a religião com o intuito de enganar pessoas mais pobres. A quadrilha, composta por pastores de igrejas evangélicas, prometia aos fiéis lucros astronômicos que chegavam a números absurdos como um octilhão de reais. Para se ter uma ideia do absurdo dessa quantia, se somarmos toda a riqueza do mundo, se somarmos o PIB do mundo não chegaremos nem perto desse valor. É como se o mundo todo tivesse que unir-se, dar todo o dinheiro que tem todo o patrimônio que tem para esses fiéis e mesmo assim não chegasse ao valor prometido. Os pastores lançaram mão de uma linguagem messiânica, falando em fim do mundo e que todos os que investissem as suas economias com eles seriam salvos da destruição. Criaram uma teoria chamada de Nessara Quezara que defendia que os Estados Unidos teriam aprovado uma lei em 2000 com o objetivo de promover a libertação da humanidade, eliminando dívidas eliminando dívidas e reformulando os sistemas econômicos mundiais. Com base nessa teoria, era vendido aos fiéis que eles eram as pessoas escolhidas por Deus para receber quantias milionárias. Com um depósito de apenas 25 reais seria possível chegar-se a um lucro de um octilhão de reais como já dito. Imagine o seguinte, o investimento, de acordo com esses pastores, o investimento de 2 mil reais tinha a promessa de retorno de 350 bilhões de 100 trilhões de euros. Para se ter uma ideia da maluquice de tudo isso, repetindo de novo, se somássemos toda a riqueza do mundo, não chegaríamos nem perto desses valores. E para deixar, pessoal, tudo com aparência de seriedade, os criminosos falsificaram títulos de investimentos supostamente registrados no Banco Central. Tudo isso acabou levando a um lucro que superou os 150 milhões de reais à custa da boa-fé de mais de 50 mil fiéis. Cerca de 40 empresas fantasmas e mais de 800 constas bancárias foram criadas para dar suporte operacional ao golpe. Infelizmente, tal tipo de golpe atingiu pessoas de pouca instrução, a maioria com pouquíssimos recursos. Pessoas que pegaram o seu dinheirinho economizado muitas vezes pela vida toda e com muito sacrifício e aplicaram achando que iam ficar ricos e que teriam acesso ao reino dos céus. Eu não sei como uma pessoa dita religiosa, uma pessoa dita leitora da Bíblia pode agir assim atingindo os membros da sua própria igreja, atingindo pessoas conhecidas no culto. Como é que uma pessoa dessa pode dormir tranquila à noite? Será que não tem consciência? É isso aí, pessoal. Valeu!